Aqui no Criança Abramos, hoje eu tenho a honra de receber uma grande artista, na verdade para mim ela é um mosaico das artes, porque ela é uma artista completa, com vocês, Karen Ascioli, querida, maravilhosa, uma inspiração para a gente. Gente, você é uma pessoa muito incrível, então vamos começar, eu queria saber como que a arte entrou na sua vida desde pequenininha, como que tudo isso começou para você? Ao seu lado, porque nós estudamos no Bennett, no Colégio Bennett, tinha um teatro incrível com um acervo de mais de 300 figurinos e a gente teve uma grande professora, Maria Lúcia, chamada Lúcia Coelho, que falava, faz, e a gente fazia o que a gente queria. É verdade. E ela tinha um lema, que é um lema que eu acho que eu levo para a minha vida inteira, talvez você também, que é desobedeça todo mundo, obedeça só a você mesmo. Então, essa ideia da gente em cena, obedecer o que diz a nossa intuição, o nosso coração, acaba iluminando muitos caminhos. E aí trabalhei na escola dela, como professora também, de artes integradas. De lá a gente fez um grupo chamado Navegando. Navegando, e do Navegando eu fui pulando e passando por vários grupos, como o Manhãs e Manias, o Asdrubal. E depois comecei a escrever as peças, que eu já escrevia no Bennett, acreditando que o que eu podia escrever era algo que eu tinha para dar. Porque era mais ou menos essa a filosofia da Lúcia. Se você está com vontade de escrever alguma coisa, é porque você quer transmitir, é porque você quer trocar com alguém. É incrível essa coisa de você ter um mestre que te estimula. E a Lúcia era isso. E você continua compondo e músicas. Ela é uma compositora, gente. Fala um pouquinho para a gente disso. Então, até pegando a nossa infância, porque nós estudamos na mesma escola, a primeira peça que eu escrevi já era um musical, chamava De Repente no Recreio, que eram as memórias secretas da infância, onde não tinha a presença do adulto. Então, eram todas as coisas que aconteciam no recreio, com seis personagens que cantavam e dançavam, e eu nunca tinha feito nenhum musical. E era Drica Moraes, Gustavo Gasparani, Suzana Ribeiro, são pessoas que hoje trilharam o caminho. E, na época, tinham 16, 17 anos, e que eu tinha 18. Então, eu pegava para ensaiar, e os pais falavam, olha, está com o meu filho. Aí, com essa peça, eu ganhei um prêmio de melhor texto. E aí, eu falei, bom, então, se o pessoal gostou, vai ver que eu sirvo para isso também. E comecei a fazer sem medo de fazer. E aí, eu fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo. E fui... Uma coisa foi puxando a outra. Foi puxando a outra. Você foi acreditando cada vez mais em você, no seu potencial. Eu acho que a curiosidade também é um bom radar. Então, todas as coisas que eu tinha curiosidade de investigar, que não eram necessariamente para crianças, mas para todo mundo, eu falava, poxa, isso é tão interessante, por que a gente não vai fundo para descobrir o que é isso? E assim foi quando eu escrevi a Infância do Vila Lobos. Pois é, você tem... grandes compositores no seu currículo, não é? É isso. Vila Lobos, Noel Rosa... É, Braguinha, isso. Aí, você me fala sobre isso, essa sua visão. Então, eu ficava pensando... Eu pensava assim, o Vila Lobos, para ele ter composto tudo isso, ele deve ter sido uma criança incrível. E aí, eu fui vasculhar a Infância do Vila Lobos, e ele, mais do que uma criança incrível, ele era uma criança que inventava tanto, que você não sabia mais o que era real e o que não era. Entendi. Então, ele é o quê? Uma criança normal. É incrível essa coisa de você pegar esses grandes nomes e trazer para as crianças, e com essa forma lúdica e mágica que você tem. É engraçado, a gente está falando do Vila, mas depois a gente foi pesquisar o Noel Rosa. E o Noel, eu tive a sorte de conviver com o Caola, que é um dos biógrafos do Noel. E a gente escreveu em cima do brilhantismo daquele menino que chega no São Bento e faz com que toda a turma fique na mão dele pelo humor que ele tinha, com as tiradas incríveis. E que, tão jovem, ele já era uma luz. E depois, com mais de 200 canções, várias que ele deu, que ele nem registrou. Não tinha isso muito nessa época. Não tinha. E aí, eu fui me apaixonando cada vez mais, cada vez mais e cada vez entrando mais na coisa também de procurar saber mais da ópera, de compor, já pensando na musicalidade daquelas palavras. E essa coisa de você começar a fazer letras de música veio de tudo isso, de toda essa influência que você viveu com esses grandes compositores ou é uma coisa que você já trazia antes? Pois é. Normalmente, quando a gente era menor, as pessoas falavam e depois elas cantavam. nas peças. E eu descobri, lá também, já na primeira peça, que era muito estranho esse negócio da pessoa parar de falar, de fazer tudo o que ela estava fazendo para começar a cantar. Então, eu vi que o tempo dramático e musical, eles não podiam andar separados. Então, de que maneira que a música começa, onde que ela começa, quando que aquele personagem canta, que não fica, não é uma pausa, sim uma respiração. aonde que tem o silêncio, aonde que tem o andamento, aonde que tem a melodia, aonde que tem o atonal. Isso tudo foi uma pesquisa, foi uma experimentação. Então, assim, tudo tem estudo, tudo tem investigação. Mas sempre é uma experiência nova. Compor, escrever, dirigir. E você pega, assim, letras, você escreve as letras, depois você faz a música, ou você já faz pensando em uma melodia? Como é que... Depende da época. Então, por exemplo, em 2003, bagunça ópera para bebês. Ninguém falava esse negócio de fazer nada para bebê. Você foi uma das primeiras, ou se não foi a primeira a fazer. Aí a gente quis fazer uma ópera. E aí eu cheguei para o Roberto Birgel, que é o compositor da música, e falei, olha, eu queria fazer as primeiras cenas todas em bebelês, que é uma língua milenar, mas que ninguém reconhece. Cada país tem o seu bebelês. E que as crianças menores pudessem entender antes dos adultos, para que os adultos pudessem fazer o mesmo esforço que as crianças fazem para entender a nossa linguagem. E aí fizemos isso. Então, as primeiras músicas todas eram faladas em bebelês, cantadas em bebelês. Bebelês? Você inventou isso? Essa palavra ou existe isso? Não, eu inventei. Ah, gente, vocês estão entendendo, né? Mas aí o que acontece? Esse poço de cultura. E criatividade. Isso é muito legal. E foi muito legal que a gente experimentou primeiro com os bebês. A gente falou, vamos fazer aqui. E essa foi uma época em que eu mudei a maneira de escrever. porque eu entendi que, se eu quisesse trabalhar com crianças, eu tinha que ter o apoio delas, ter a bênção delas. Elas são, até hoje, as inspiradoras e as consultoras. Incrível. Eu falo, vocês são minhas consultoras. Vocês têm que me ajudar. Linda, me fala agora do FIU. FIU, Festival Internacional Intercâmbio de Linguagens. Quando ele nasceu, em 2003, ninguém entendia muito bem, porque esse nome é tão sério se vai falar com crianças. Porque já em 2003, a gente entendia que, quando você fala com crianças, você tem que falar em todas as linguagens juntas. Não existe essa gaveta, que é música, que é cinema, que é televisão, que é teatro, que é circo. E a gente, nessa época, não tinha internet. E viu que o Brasil estava muito distante do Rio. A gente estava muito fechado no Rio. E aí eu quis fazer um intercâmbio que a gente pudesse trazer os índios para cantarem com a gente. Trazer a conexão Felipe Camarão do Rio Grande do Norte. Então, a gente foi fazendo essa brincadeira nacional. E aí, quando chegou em 2005, por que a gente não abre a porta para o mundo? E aí a internet já estava começando a ficar mais fácil. A gente começou a desenvolver as relações internacionais e ver que o mundo se falava e que o mundo é feito de portais que você pode entrar e trocar. Um entra, outro sai, e vai abrindo, 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 abrindo. E fizemos o Fio. E é um festival que acontece em dois teatros. Esse ano vai acontecer aonde? É no Teatro Riachuelo, no Espaço Cultural Sérgio Porto. E cada ano o Fio tem um formato. Então, esse ano, são grandes formatos que vão acontecer no Teatro Riachuelo e pequenas formas que vão acontecer no Sérgio Porto. Muito bom. Além de tudo isso, vocês podem ver no site www.carenhaceole.com cursos, palestras, oficinas e muitas coisas maravilhosas que essa grande artista faz, não só para as crianças, mas para todas as famílias. Karen, querida, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada por ter vindo ao Criança Abramos. Eu queria só terminar uma coisa falando o seguinte, que você, Maria Lúcia, que eu conheço tão pequenininha, é uma super colega e artista. E parabéns pelo teu trabalho. Obrigada, meu amor. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Sua linda. Sua linda. Tchau, tchau